A gente fala agora sobre o leilão da fraternidade que vai acontecer no próximo mês. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Nelson Torres, que é o presidente da PAI, e o César Marques, que é o leiloeiro do evento. Aqui em um cumprimento, Nelson, César, bom dia, sejam bem-vindos ao RCN Notícias. Bom dia, agradecemos aí mais uma vez a oportunidade de a gente estar apresentando o nosso leilão. E trouxe aqui o carro-chefe lá do leilão, que é o César, que é o nosso leiloeiro e faz parte da comissão desde que iniciou esses eventos. É aquela pessoa que sempre nos apoia, sempre apoia a PAI, sempre apoia o lar dos idosos. Então, trouxe aqui um cara forte para te contar tudo sobre o leilão. César, vamos falar então. Essa já é qual a edição do leilão da fraternidade? É, nessa edição aí é o 28º, mas nós estamos com mais de 33 leilões desde que começamos em 1988, com o objetivo de fazer esse resgate da sociedade no sentido de apoiar financeiramente o nosso APAI, como o Asilio Euripides Balsanufo. A PAI hoje está com 252 crianças excepcionais para ser mantida, custeada, educada, e os senhores, já que estão na idade avançada, que habitam lá o centro de recriação permanente. Então, já são vários anos de leilão e o senhor sempre foi o leiloeiro? É, caiu sobre mim essa graça e essa responsabilidade de conduzir esses leilões aí. Espero que Deus me dê força para que continuem uns bons anos aí para frente. É bom, né? Faz bem ajudar a PAI essas crianças, né? Com certeza. Bom, e como que vai ser o leilão deste ano? O leilão deste ano nós estamos lutando com uma história boa até que aconteceu em Três Lagoas, porque acabaram os grandes criatórios de bovinos de Três Lagoas, que cedeu lugar ao eucalipto, né? Então, acabaram os grandes criatórios. Então, a gente fazia leilão aí anteriormente com 220, 230 bezerras e bezerros, e hoje estamos vendo se conseguimos pelo menos aí 100, 120 cabeças. Mas existe muito leilão de utilidades, de prendas, que o comércio e a sociedade fornecem a esse leilão com o objetivo de angariar fundos para custear esse lado difícil que nós temos na sociedade. E vocês já conseguiram arrecadações, prendas? Como que estão a arrecadação? Estamos na luta, estamos na luta. Essa divulgação aqui é um dos objetivos. O leilão vai ser dia 6 de agosto, lá no Parque de Exposições do Sindicato Rural. E a gente está à espera de mais uma vez, mas a sociedade sempre correspondeu. Chega aí nos últimos dias, a sociedade corresponde, participa, vai ter um almoço durante o leilão com o objetivo de conseguir fundos durante o ano que custeia essas entidades. Qual que é o valor do convite para o almoço? Qual que é o valor? 50 reais. 50 reais. O que vai ter, Nelson? Churrasco à vontade. Churrasco à vontade. Sem contar que as pessoas vão estar colaborando, contribuindo com a PAI, conforme o César disse, né? Exatamente. Então, quem quiser, gente, inclusive, colaborar, quem puder, os pecuaristas, enfim, quem tiver alguma obra de arte aí, qualquer outro objeto, carneiro, porco, também tudo é bem-vindo, né? Tudo é bem-vindo lá, porque é assim, né? A gente junta de pouquinho em pouquinho para a gente fazer um volume, né? Porque esse leilão é anual. E como o César falou, assim, as nossas prendas diminuindo muito. Então, nós estamos trocando as prendas, que era o gado, que era o carro-chefe nosso, por outras prendas, né? Então, por exemplo, se o comércio colaborar com outras prendas que sejam úteis para a sociedade, isso também já vai dar um grande avanço, né? Na verba do leilão, e é o que a gente precisa, né? Porque é um leilão anual só, onde a gente reparte metade do lucro, metade para a PAI e metade para o lar dos idosos. Sempre foi essa parceria, né? Sempre, sempre. A gente pretende continuar enquanto tiver forças, continuar. Porque hoje mesmo lá no lar dos idosos são, se não me engano, 46 pessoas que dependem, né? E como a PAI também é uma instituição beneficente que não tem fins lucrativos e nem renda própria, né? Então, a gente tem que correr atrás, porque as despesas hoje aumentaram muito, né? Assim, não só nossa, né? Da PAI e do lar dos idosos, mas as despesas em geral teve muito aumento, né? E a arrecadação nossa anda diminuindo. Então, a gente conta com a pessoa, vamos lá almoçar, vamos lá comer um churrasco, vamos lá dar um apoio. Então, isso é muito importante para a gente, essa presença da população e levar aquele carinho também, né? Para a entidade, né? Para as duas entidades. E, se possível, fazer um arremate lá de uma prenda, alguma coisa que interessa, porque sempre tem alguma coisa que interessa, né? Com certeza. E o preço acessível, 50 reais, viu gente? Um churrasco que você passa um domingo, né? De lazer, momento de lazer ali. Leva familiares. Mas é importante isso, e sem contar que você vai estar contribuindo com duas instituições que é de extrema importância. Eu sempre falo, gente, se você tem problema, vai lá na PAI, vai no lar dos idosos, dá uma olhadinha para você ver o que realmente é, né? Então, é sempre bom você estender a mão para quem precisa, ainda mais para essas crianças especiais, para os idosos. Se todos colaborarem, dá para ajudar, né, ô César? Com certeza, com certeza. Vai lá na PAI, você vai ver o que é uma criança excepcional. E depois você vai lá no asilo, aí você vai ver o que é o fim de carreira sem ter condição financeira. Depender dos outros, depender da caridade, enfim, uma filantropia que é bastante extensiva nesse aspecto. E é tão bom ajudar, né? Quem pode, né? Eu sempre falo que é melhor você ajudar do que ser ajudado, não é? Sempre, sempre. E aí, gente, vou falar uma coisa para você, a gente renova. O serviço que a gente faz é um serviço voluntário, a diretoria, o César é voluntário, a diretoria toda da PAI é voluntária, a diretoria toda do lar dos idosos também é voluntária. Então, o que a gente recebe é isso aí, sabe? Você recebe força, ânimo, vida, parece que você renasce. Quando você ajuda, dessa maneira que a gente faz, sabe? Corre atrás das coisas para outra pessoa, né? Não para o nosso interesse próprio. É o que eu falo, os governos, infelizmente, não conseguem manter tudo aquilo que seria necessário para atender essas crianças, que, ao meu ver, seria obrigação dos governos atender essas crianças especiais, enfim. Como a gente sabe que os recursos não são suficientes, a gente tem uma sociedade solidária que está sempre colaborando também, né? Isso, isso, isso. Eu acho que isso aí que é o importante. Cada um faz um pouco e acaba a gente chegando num fim médio, razoável, que dá para atender, né? Porque as dificuldades são muitas. Hoje, o número de crianças que procuram matrícula na escola da PAI tem aumentado muito. Nossa, são mais de 250 crianças, hein, Paulo? Hoje, é, tem matriculado 250 aí. E se tivesse espaço para mais crianças, certamente estariam lá. Porque parece que está havendo um aumento, né? No número de autistas, está tendo um aumento, né? E uma pessoa, uma família que tem um autista em casa, às vezes a família precisa mais de apoio do que a própria criança, do que o próprio autista, entendeu? Porque não é qualquer pessoa que consegue tratar, né? Assim, com igualdade essas pessoas. Então, a gente tem que, realmente, tem que ter recurso para a gente aplicar nessa área. Nessa área de pessoas com um pouco de limite a mais do que o nosso. São profissionais preparados, né? O pessoal da PAI, né? E tem outra coisa, viu? Três Lagos teve uma demanda aí de 15 a 18 mil pessoas que para cá vieram à procura de emprego e trouxeram, digamos assim, essa consequência natural. Então, eles procuram a quem? A PAI. E procurando a PAI, há um crescimento exagerado. Um dia desse, era 140, 140 e poucas pessoas. Hoje, nós estamos com 152. 200. Então, é como 200, é. Então, como o Nielcim está falando, se tivesse espaço, estaria lá 300 matriculados. Então, isso vem junto com o progresso, faz parte do crescimento da nossa sociedade. Claro, e é o que eu falo, que o recurso, né? Que a PAI recebe hoje do governo do estado, do governo federal, a prefeitura também colabora. Não é o suficiente, a gente sabe, para manter toda uma estrutura da PAI, porque são muitos alunos, muitas crianças, os profissionais, que são necessários para atender essas crianças, esses jovens ali. Sem contar que vocês também ajudam familiares, né? Dessas crianças ali com cesta. Então, se não for o apoio da sociedade e esses eventos que vocês realizam, ficaria impossível manter a PAI, né? E são diversas especialidades que a PAI demanda, como o asilo também demanda. Então, está cada dia cobrando mais um tipo de especialidade, mais um tipo de profissional, com o objetivo de atendê-las na melhor qualidade. Pois é, e aí é que a gente fala também da importância, né, Nelson? Se ter uma estrutura melhor, já maior, para atender esses alunos, a gente tem visto lá o prédio da PAI, no Jardim Morumbi, parado, né? A PAI, infelizmente, não consegue concluir aquela obra e precisa de ter um espaço maior, né? O prédio aqui da Generosa Siqueira já não atende a demanda, né? É o objetivo nosso. A gente assumiu agora, em janeiro, e com a nova diretoria, a gente já andou trilhando algum caminho atrás dessa possibilidade, da gente transformar aquilo lá, ou num ser, numa clínica, né? Porque a gente também tem a clínica de reabilitação que a gente atende, ou numa escola. Mas eu acho assim, ó, por mais que seja difícil, nós vamos tentar. Só que esse término da obra só vai se realizar se for com dinheiro público, porque a instituição não tem renda. Então, de quem que vai depender? Exatamente das políticas públicas. E eu penso assim, se a gente consegue melhorar a parte do atendimento das pessoas que têm um pouco mais de limite do que a gente, que são as pessoas que têm uma deficiência a mais do que a nossa, a gente está melhorando a cidade. A gente está melhorando a qualidade de vida, né? E quantas pessoas olham para esse tipo de atendimento? Geralmente, é puxado pela APAI. Na maioria das cidades onde tem APAI, a APAI puxa esse cordão para poder atender essas pessoas. Porque é um tratamento, igual você falou, cada aluno tem uma especificidade diferente. Então, habilitações, por exemplo, uma escola que você coloca 20 alunos numa sala, lá na nossa escola, o máximo que eu consigo colocar são 4. E tem aluno que tem um aluno, um professor, um monitor. Nós temos 4 ou 5 profissionais multidisciplinar que atendem essa criança. Então, acaba um aluno com 6 ou 7 profissionais. Agora, quanto custa um profissional desse hoje, se for comparar com um professor só da rede pública? Entende? Então, a nossa despesa é realmente uma despesa totalmente diferenciada. Então, a gente espera que o poder público volte a se olhar para a gente. Assim, para quem a gente está atendendo? Não para nós mesmos, mas para quem a gente está atendendo. Porque a gente tem que atender o aluno, e muitas vezes atender também a família. Com certeza. E, na verdade, muitos desses alunos, às vezes, não conseguem frequentar as escolas públicas mesmo, né? Enfim, o governo realmente, gente, a classe política precisa se empenhar para ajudar a PAI a terminar esse prédio, gente. Uma escola decente para essas crianças. Quantos jovens, quantas crianças frequentam a PAI de Três Lagoas? Mas dispensa a gente falar da importância da PAI, dessa entidade, para o aprendizado, para a inclusão social dessas crianças, desses jovens. E aí a gente chama a atenção das nossas autoridades, vereadores, prefeituras, nossos deputados, gente. Ajudar a PAI a terminar essa obra, né? Ter uma estrutura decente para atender essas crianças. Falando ainda sobre a questão do leilão, quem quiser ajudar, colaborar, como que faz? E como que vai ser ali no dia a dia? Vai ser presencial? Essas prendas vão estar ali ou não? Vão estar, o gado já vai ficar classificado e apartado nos currais, ali do Sindicato Rural. Nós vamos fazer uma filmagem e jogar essa filmagem no leilão. Então vai ser o gado presencial, para quem quiser ver, e o pregão também vai ser presencial via telão. E as prendas, as doações, de um modo geral, vão estar lá também à disposição, para quem possa interessar. Mas é sempre assim, essa luta constante, mas a gente acredita, e como sempre deu certo, que a sociedade nos últimos momentos nos atenda nessa nossa necessidade, para que a gente consiga fazer um pregão que tenha uma renda satisfatória, porque é praticamente essa renda de leilão que sustenta essas duas entidades durante o ano. E as pessoas que quiserem doar, elas devem levar na PAI? Vocês buscam? Procura a PAI. Se não puder levar, é só ligar lá que a gente providencia, né, César? É, só ligar lá. Na PAI ou no Lar dos Idosos? Se quiser fazer doação de bezerra, bezerros, animais, liga para mim, 9965-0459, que a gente vai anotar e vai buscar esse bezerro, onde for, para que faça parte do nosso pregão dia 6 de agosto. E o comércio também, gente, aqui de Terez Lagoas, a gente sabe, né, que o comércio também é sempre solidário, sempre pode com algo, qualquer coisa que você puder ajudar, colaborar, que você acha que vai ter interesse de alguém para arrematar, para que esse recurso seja revertido para a PAI ou para o Lar dos Idosos, é só entrar em contato com o pessoal da PAI, né, Nelson? Isso mesmo. Estamos lá postos, qualquer coisa que precisar, sempre tem alguém lá para atender, se quiser ir lá na escola ou se quiser ligar, só a gente providencia. Até o dia pode fazer doação ou não? Pode, pode, tranquilo, tranquilo. Geralmente acontece doações até no momento. A pessoa compra, devolve, entendeu? A pessoa já faz uma doação lá mesmo. Eu já estou tendo várias pessoas que como teve criatório e hoje não tem mais, estão fazendo doação em dinheiro do valor de uma bezerra. Então é sempre bem-vindo. O momento agora é de arrecadação, depois é de venda. Exatamente. Nos últimos leilões, vocês têm conseguido arrecadar quantos? Assim, vocês têm uma... O último parece que foi 146 cabeças de gado e de prenda, eu não me recordo. Mas a gente está sempre buscando matar o último leilão. E não é fácil, mas como eu disse para vocês, esses criatórios de Três Lagoas de Bovinos diminuíram muito, felizmente, em função do eucalipto. Mas o objetivo é nosso, enquanto tivermos energia, nós vamos estar nesse intento aí. Bom, e os convites já estão à venda ou na hora compra também? Já estão à venda. Já estão à venda. É o que eu estou falando, pode falar direto lá na escola, ligar lá, ou procurar. Eu também estou à disposição, é 9-9225-3210, se precisar a gente leva. Então, o contato nosso é só achar lá o telefone da escola. Certo, e a gente falou bastante da PAI, mas tem o Lar dos Idosos também, né? Na próxima oportunidade, vamos convidar alguém do Lar dos Idosos para vir aqui também, para a gente falar um pouquinho da importância desse Lar. É o que você falou, né? A gente sabe que, quantos idosos estão precisando de ajuda, não é fácil manter os idosos também, com todo aquele atendimento que eles oferecem ali, né? É complicado. Quando você pensa que satisfez um lado aí numa campanha de fraldas, daí duas, três semanas já acabou as fraldas. Só para você ter ideia, tem aquele senhorzinho lá no asilo, chamava asilo, mas não é bem isso hoje em dia, né? Que consome por dia 10, 12 fraldas. Então, é um consumo assim exacerbado. Você tem que correr atrás, não tem como. É verdade, gente. Olha, quem puder colaborar, então, e a gente enaltece o trabalho de vocês que fazem parte da diretoria da PAR, do Lar dos Idosos, são voluntários, pessoas que dedicam parte do seu tempo para ajudar os menos favorecidos, enfim, para ajudar essas instituições. E é sempre muito bom, e o espaço aqui no Grupo RCN de Comunicação está sempre aberto para a gente ajudar na divulgação, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Em nome dessas entidades, muito obrigado. É, a gente quer exatamente agradecer mesmo a vocês, que vocês é que realmente alavancam as nossas ideias, nossas promoções, então, estamos aí agradecendo todos vocês, os da equipe, presentes da esquina, os que ficam, né, nas outras salas trabalhando também, a gente agradece muito, de coração, e qualquer coisa também está à minha disposição. Vai ser que dia? Dia 6, dia 6 de agosto, lá no Parque de Exposição, o almoço começa às 11h30, mas estaremos lá desde cedo, se alguém quiser ir lá levar uma prenda, se quiser já dar uma olhada nas prendas também, tem gente que gosta de arrematar, então gosta de ver o gado, o gado já vai estar separado desde cedo, então se quiser dar uma olhada, né, nos lotes, essas coisas, desde manhã cedinha, estaremos lá já posto, já cuidando para que tudo se realize da melhor forma possível.